Como é que eu tô fã? Eu vou fazer em esse fã ver aqui. Eu sempre tento aparecer na câmera sendo a minha melhor versão, uma pessoa que tá sempre que bem feliz e não é sempre assim. Até hoje eu acordei, não tomando o meu melhor, não sabendo. Falei, cara, que hoje eu tenho que fazer isso por eles, pra eles. E ele é uma frase dessa que me faz lembrar o porquê. E porquê que ele é tão gostoso, né? Porquê que é tão maravilhoso poder ser alguém com a sua câmera. Porque eu tinha que poder receber a mensagem de vocês que me abençoa, que eu me sinto vista. Muito obrigada por tirar o tipo de tempo que servia pra mandar isso pra mim, por usar suas palavras nesse âmbito da escritoria. Que linda. Parabéns por isso que você não sei inspirar. É mesmo de outra forma. É obrigada por sempre me inspirarem, por serem tão generosos com seu tempo, com sua atenção e com suas histórias. E muito em breve a gente vai estar todo mundo junto nessa turnê que tá chegando aí. Beijo!